Amo o seu cheiro A cada segundo, te sinto cada vez mais Te quero bem perto, vem me traz a tua mais Vê se você não está aqui, ninguém Quem vai me fazer sonhar, ninguém Quem vai me fazer sonhar, ninguém Mas se você não está aqui, quem eu vou querer beijar Quem vai me fazer tão bem, ninguém Por toda noite, só eu e você Eu conto as estrelas do seu corpo nu Mais que amantes, amigos ou algo mais Estamos unidos há muitas vidas atrás Mas se você não está aqui, ninguém Quem vai me fazer sorrir, ninguém Quem vai me fazer sonhar, ninguém Quem vai me fazer sonhar, ninguém Quem vai me fazer sonhar, ninguém Muito mais Eu não acreditava que alguém fosse capaz de pegar meu coração Desse jeito perfeito, só tenho medo Que não seja para sempre o que sinto Você não sentirei, por mais ninguém Por mais ninguém, baby Por mais ninguém, baby Ah, não Ninguém vem perto Ah, eu preciso tanto desse amor Eu também Eu também preciso Não me deixe, não me deixe, não me deixe Não me deixe, não me deixe, não me deixe Jamais, não me deixe, não me deixe Não me deixe, não me deixe Vem pra mim Mas se você não está aqui, ninguém Ninguém Quem vai me fazer sorrir, ninguém Quem vai me fazer sonhar, ninguém Ninguém Ninguém, baby Ninguém Mas se você não está aqui, ninguém Quem eu vou querer beijar, ninguém Quem vai me fazer tão bem, ninguém 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 Obrigado.